Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula do AI Expert. Nesse vídeo eu vou mostrar um recurso, uma dica rápida, que é esse recurso de Output Predictions do ECA. Esse recurso é bem interessante e ele serve para você verificar quais são os valores que um algoritmo está fazendo a previsão para cada atributo quando você trabalha com classificação. E se você quiser saber mais sobre o ECA e sobre inteligência artificial, você pode se inscrever aqui no canal que você vai receber notificações semanais que toda semana são postados vídeos, vídeos novos sobre a área de inteligência artificial. Inclusive, aqui abaixo do vídeo você pode acessar um link que tem uma playlist específica somente sobre o ECA com várias dicas e recursos dessa ferramenta. Aqui eu estou acessando a pasta do ECA, a pasta de instalação, aqui no Arquivos de Programa. tem essa pastinha Data, que existem vários arquivos de teste, várias bases de dados que você pode utilizar. Vou utilizar essa weather nominal, então eu vou abrir ela, que nós vamos trabalhar com essa aqui como exemplo. Então, estando aberto a janela do ECA, aqui eu tenho os atributos Outlook, Temperatura, Umidade e Vento, que esses atributos são os atributos previsores, que eu quero fazer uma previsão da classe jogar. Ou seja, com base nesses dados, eu quero prever se a pessoa vai jogar ou não um determinado esporte. Eu vou clicar aqui em Classify. Aqui no Classify eu posso escolher vários algoritmos. Então, tem cada uma dessas categorias equivale a que um algoritmo, alguma categoria de algoritmo diferente, com abordagem específica. Eu vou escolher aqui para esse teste aqui, que entrize em árvores, pegar aqui o algoritmo J48. Vou clicar aqui no Start. Ele vai me retornar aqui as instâncias classificadas corretamente, ou seja, 7, e incorretamente 7. Ou seja, deu 50% de acerto essa base de dados. Ou seja, eu tenho 14 registros no total. Então, agora nós vamos ver aqui essa opção que eu comentei agora. Clicando aqui em More Options, existe aqui o Output Predictions. Você pode clicar aqui nesse botãozinho Choose. Você pode mandar aqui o resultado para um SSV, HTML, XML. Eu vou escolher aqui esse Plain Text. Isso quer dizer que ele vai jogar aqui nesse prompt aqui do ECA. Vou clicar aqui no OK. Se eu der um Start, note que aqui ele aparece algumas novas opções. E essa tabelinha que ele coloca aqui é o resultado da classificação. Por exemplo, esse primeiro registro, a classe dele, correta, é não. E ele fez a previsão como sim. Ou seja, quer dizer que aqui ele marcou um erro, aqui um maisinho. Quer dizer que ele classificou errado. Era não e ele preveu como sim. Para você visualizar esses dados, voltando aqui nessa aba aqui do pré-processamento. Clicando aqui em Edit. Então, ele tem os valores. Note que aqui o primeiro registro era não. A classe dele é não. O outro aqui está também não. Sim, sim. Então, é dessa maneira que eu sei os valores de cada registro. Então, agora aqui eu tenho todos os dados. Lembrando que aqui ele não está na mesma ordem que aparece lá. Por exemplo, esse segundo registro, a classe atual dele é sim. E ele foi classificado como sim. Quer dizer que esse aqui é um acerto. Esse outro, o valor correto dele é não. Eu já sei que o valor dele é não. Mas o algoritmo, de alguma maneira, classificou como sim. Então, dessa maneira, você tem uma visualização geral de todos os resultados. Então, dessa forma, você pode analisar quais são aqueles registros que estão gerando erro. Talvez tenha algum problema no registro. Alguma característica que não está muito boa nele. Então, dessa maneira, você pode verificar quais são os registros com problema. E talvez dê uma analisada melhor neles. Lembrando que aqui, se eu, por exemplo, escolher outro algoritmo. Vou pegar aqui o Navy Buys. Veja que ele já deu aqui 57% de acerto. Já deu um pouquinho melhor. E aqui também você pode verificar. Então, aqui era não, foi classificado como sim. Esse aqui ficou, era sim, foi classificado como sim. E com isso, nós fechamos essa dica rápida sobre o ECA. E nós vimos como trabalhar com esse Output Predictions. Para você visualizar o resultado que o algoritmo está gerando para cada um dos registros na sua base de dados. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.